Olha, isso aqui não é uma agenda de bolso, na verdade é um computador que deixa você online. Você descobre isso durante uma aula aqui na Lockpalm, uma empresa que vende, treina e loca palmos e com um preço maravilhoso, preço de revenda, mas com 10% de desconto à vista ou no Visa em 3 vezes. Está certo, Adriana? Telefone daqui? 3, 8, 1, 6, 5, 2, 5, 2. Comprou um palme, ganhou uma aula com um personal palme para você descobrir que é um computador que te abre um mundo maravilhoso. Não perca, é para qualquer pessoa.